O AVC é a doença que mais mata no Brasil. Segundo o Ministério da Saúde, uma em cada seis pessoas vai ser vítima de acidente vascular cerebral pelo menos uma vez na vida. A melhor forma de evitar a doença é a prevenção. Foram duas horas de agonia esperando por socorro sem poder gritar porque a voz não saía. Seu Amarilho teve um AVC em casa durante a madrugada. Eu, à noite, eu tenho o costume de, quando o tempo está muito cego, eu tenho o costume de levantar para tomar água. E ao levantar, eu senti fraqueza na perna direita. Quando eu tentei firmar, eu caí no chão e não consegui me levantar mais. A maioria das vítimas fica com sequelas, mas o aposentado escapou. Graças a Deus não deu nenhuma sequela, estou totalmente normal. E o médico falou que é coisa rara, que a maioria dá alguma sequela. A doença é a que mais mata no Brasil e atinge principalmente os idosos. Uma em cada seis pessoas no mundo ainda vai ser vítima de acidente vascular cerebral pelo menos uma vez na vida. Cerca de 100 mil mortes são registradas a cada ano no Brasil por acidente vascular cerebral. Em Minas Gerais, segundo o Ministério da Saúde, em média, 10 mil pessoas perdem a vida todos os anos por causa da doença. A importância da prevenção, como o controle da pressão arterial, do colesterol, recomenda-se atividade física pelo menos três vezes por semana. Uma alimentação saudável com menos sal e gordura. É importante combater o sedentarismo, evitar o abuso de álcool e um combate radical ao tabagismo. O neurologista garante a identificação precoce dos sintomas pode salvar a vida do paciente. Tem três sintomas que a gente adotou como uma ferramenta para o leigo suspeitar de um quadro de AVC. Que é a alteração na fala, alteração na mímica facial e a alteração na força nos braços. E a partir disso criou-se uma ferramenta que em inglês chama-se FAST, que é um mnemônico para rápido. E a gente adaptou para o termo SAMU, S de sorriso. Então você pede para a pessoa sorrir e você vê se ela tem algum desvio na boca. O A de abraçar, você pede para a pessoa levantar os braços e observa se um dos braços tende a cair. E o M de música, na verdade, você pede para a pessoa falar uma frase ou cantar uma frase. E você percebe se ela consegue falar fluentemente ou se ela tem alguma dificuldade para falar. Qualquer um desses três sintomas, o U é de urgência. Pode ser um AVC, cada minuto é precioso. E seu Pedro passou no teste. Nada de AVC, nada de abusar também da gordura e do fumo. Qualidade de vida. Qualidade de vida, com certeza.